No âmbito da educação eu estou fazendo ide Como Elisângela e Cláudia que os saberes dividem Porque sem educação o nosso país não progrede A arte a gente divide cantando pra muitos seres Atrás da educação entre outros afazeres Pra honrar os meus direitos e pra cumprir meus deveres Educação entre os seres eu faço por ser pacato Sem desvio de dinheiro, sem nota fria em contrato Porque se eu fizer um erro, eu no final pago um par Como um poeta pacato, a arte não tem destem Eu sempre gostei de ler e de livros li mais de cem Que os livros são os melhores amigos que a gente tem Eu lendo aprendi também a cantar como em Berlim Canto que late do ouro e o valor do marfim E tudo isso foram os livros que ensinaram pra mim Entre educação, enfim, o mundo não é sombrio E por aqui tem gestores no mais árduo desafio Pra que o dinheiro público não sofra nenhum desvio Educar é desafio e eu também sou docente Educo a minha plateia com discurso e com repente Porque sem educação a pátria não vai pra ver Arranco os versos da mente com minha artesimplória Quero um gestor mais sensível pra que a arte seja notória Que é um povo sem cultura, é um povo sem história Por uma via ilusória, vim pra mostrar meu talento Arte precisa dinheiro, que o dinheiro é um sustento Mas isso não é um gasto, isso é investimento Quem faz o investimento na cultura dia a dia É um povo com dinheiro público, que algum órgão auxilia Mas tem gente que é esperta e essa verba dizia Pela numerologia desses cálculos me comovo Mas com o dinheiro público pra roubar eu não me envolvo Gasta o dinheiro com o povo que o dinheiro é um povo Sendo assim eu me comovo, mas dou conta do recado De repente é feito com dois, mas eu tô despreparado E é pior cantar sozinho do que mal acompanhado Obrigado Obrigado